Apresentamos o seu Zé, ele deu uma aula pra gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Ou antes de a gente dar uma salva de palmas pra ele? Pode estar... Estão seguindo uma borbulha de uma pra outra. Estão seguindo uma borbulha. Pronto? Pra borbulha. A borbulha? Se quiser duas borbulhas, que distância uma da outra pelo menos? Cinco a seis centímetros. Um do outro, lados opostos. Se eu fez borbulha aqui, o outro nas costas contrárias. Não perto, cara com o cara. Se for por três, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Lados opostos. E se eu consigo colocar num vaso, qual o tamanho, qual o número de terra? Como um pé de pesco. Pode pôr num vaso pra deixar numa casa, tipo um pesco pequeno. Eu acho que é complicado, hein? É. A raiz é profunda? Não, não é profunda. Mas ela sai muito, hein? Ela enrola com facilidade. O vaso atrofia ela? É porque ela enrola. Enrola. Isso. Pode pôr num vaso. Primeiro, quem tá levando essa muda aqui? Já pode plantar ou tem uma época certa? Não, pode plantar. A mesma. Eu queria que você explicasse também a experiência que você acabou de falar com o vaso. Por que você acha que não dá no vaso? Eu sei que muita gente vai ver. O que Elisio José fala que não vai muito bem no vaso é só o pêssego, né? Outras frutas. Por que o pêssego só diz que no vaso pode ser um problema a médio prazo? Eu acho que porque ela tem uma raiz bem superficial, né? E ela expande com facilidade e exaula com facilidade também. Então, a raiz do pêssegueiro, como ela é mais lateral, ela vai se enrolar embaixo do vaso, vai virar uma cabeleira enrolada e a parte a ela vai começar a decair. É isso. Só por esse motivo, tá? Ok? Plantar no caso. O plantio, o tipo do buraco, o tipo do plantio, o senhor explica lá? Quer explicar lá? Quer que ele explica lá? Fala aqui primeiro pro pessoal. Então fala. O plantio de uma muda de pêssego, olha. Como é que é? Bom, o pêssego, na verdade, quanto maior a cova, o resultado é melhor. Então, não adianta querer fazer um buraquinho muito pequeno que não vai funcionar. Se você fazer uma cova muito boa, estrencar bem, certo? Que dá um resultado muito bom. Viu? Praticamente igual da uva. Sessenta, sessenta e sessenta. Isso. Certo? Essas mudas que você está adquirindo, senhor doutor? Sim. Qual que é o manejo delas? Leva pra casa agora? Pode. Eu, na verdade, alguma que estão cortadas aí, beleza. Alguma que não está cortada, corta já. Corta já? Corta pra fazer a bifuricação, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.